Olha o bico dessa calopsita aqui enorme, estava quase enforcando ela, porque se crescesse mais um pouquinho, poderia perfurar o papo dela. Sim, gente, isso pode acontecer, é muito comum, inclusive, e graças a Deus os donos trouxeram ela até aqui na clínica pra nós estabelecermos o tratamento. Eu vou botar depois a foto pra vocês, eu fiz um desgaste desse bico, tá? Só que o que eu queria relatar aqui é o seguinte, isso aqui só aconteceu porque esse animal estava doente. Não é normal uma calopsita em um determinado momento da vida dela começar a ter problema com o bico, tá? Se ela nascer com uma má formação, o bico de fato pode começar a crescer e dar algum problema, mas aí é diferente, ela nasceu com uma má formação. Agora se o seu animal nasceu perfeito e depois do nada ele começou a ficar assim, isso é sinal que tem doença metabólica associada ao quadro, tem uma patologia. E normalmente é devido a alta incidência de sementes, é extremamente comum. Então, além de aparar o bico, mais importante, é dizer, mais importante não, tão importante quanto é estabelecer o tratamento para o problema, para o órgão que está cometido. Normalmente é o fígado, mas varia de animal para animal. Alguns animais vão estar somente com o fígado lesionado e outros já podem estar até mesmo com o sistema nervoso central também apresentando alteração. Então, se o seu animal começou a ter um aumento da queratina do bico, começou o bico a crescer de forma muito acelerada, qualquer espécie de ave leve para o veterinário, porque é um forte sinal, indício de que ele está doente. E uma doença muito grave, que em pouco tempo, se não for tratada, vai levá-lo a óbito. Obrigado.